Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa fantasia pet cola. Essa fantasia aqui, gente. Olha só que linda que é essa fantasia, ó. Vem o chapéuzinho em formato tampinha de garrafa, né? Olha só. Tá? E o nosso peitoral, olha só. Então, gente, bora lá fazer essa peça, então? Bora lá, ó. A garrafa. Aqui é a garrafa. Aqui é pra ser a latinha, tá? Aqui é a outra garrafa. E aqui a nossa tampinha, né? Que é o chapéuzinho. Bora lá fazer ela, então? Ficou maravilhosa, né? Exclusividade animania pet. Bora lá? Vem comigo. Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá, então? Vem comigo. Mas antes, toca a nossa vinheta aí. Bora fazer, então, a nossa fantasia de refrigerante, né? Então, vamos lá. O que você vai precisar? Você vai receber, tá? As logos, as noaná quatro, pra você tá fazendo a sublimação, tá? Aqui eu tô usando mel boa, tá? Tanto aqui na sublimação, quanto na peça, tá? Você pode tá usando outros tecidos. Tricoline, né? Que é mais fresquinho agora, verão. Então, bora lá. Essa fantasia foi pedida por uma aluna minha. Ela pediu pra mim desenvolver algo da Coca-Cola, né? Como a gente não pode estar usando a logo da Coca, eu desenvolvi uma logo parecida, com um nome diferente, né? Que a gente tá fazendo vídeo aqui pra vocês, tá? Aqui eu fiz no gelboa. Eu vou cortar aqui. Deixei pra cortar aqui com vocês, né? Esse é do chapéu, é do chapéuzinho, tá? Esse grande aqui é a lata. Então, tá aqui, duas garrafas, uma lata e um do chapéuzinho da tampinha, né? Da cabeça. Vai usar um pedaço de tecido qualquer aqui, pode ser aqui, eu tô usando tricoline, mas pode usar outro tecido pra fazer o forro das logo, tá? Então, esses ali é a logo, tá? Aí você vai usar um velbo, tá? Velbo pra colocar nas amarrações. Aqui, velboa preto ou vermelho, pra fazer os filetes, pra prender, né? Na barriga e no pescoço. Aqui pro chapéu a gente vai usar velboa. É todo vermelho, tá? Mas eu, como acabou o vermelho, eu vou colocar o forro de preto, mas é todo em vermelho, tá? Então, duas vezes no velboa e uma vez na manta. Também é todo no vermelho, acabou o vermelho, fiz no preto aqui, tá? Vermelho e preto, mas é todo no vermelho, tá? Então, duas vezes no velboa e uma vez na manta. Vamos usar cordão, né? E um focinho de porco. Aqui, um cordãozinho, pra gente tá fazendo a amarração da orelha. E é isso. E daí, tem os moldes aqui pra lata em vermelho, tá? Duas vezes dobrado. Pra garrafa em preto, quatro vezes dobrado, tá bom? Então, esses são os moldes que a gente vai precisar. Bora fazer, então, a nossa peça. Vamos começar com o chapéuzinho. Aliás, vamos começar juntando os... As lobos aqui, né? Vou pegar o lobo do chapéu aqui, vamos montar essas lobos aqui. E vamos passar o rosto tudo aqui por tudo. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos tirar, destacar as peças aqui. No forro aqui, no forro a gente vai fazer um pique pra tá virando. E vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. Depois aqui O que é isso? Então, ficou assim, tá? Reserva. Vamos pegar o nosso chapéuzinho aqui. Vamos pegar o menorzinho, tá? Vamos pegar aqui, tá? Vamos fazer um sanduíche aqui com a monta e a parte de baixo. Vamos fazer um sanduíche aqui. Vamos fazer um sanduíche aqui. Vamos fazer um sanduíche aqui. Ficou assim e vamos pegar. Coloca a manta, a lua, a vez com a vez aqui e vamos passar a costura aqui embaixo, juntando as três peças, tá? Coloca a manta, a lua, a lua, a lua, a lua. Vamos lá. Aqui ficou assim. Agora a gente vai juntar aqui, tá? Mostrar a textura. E agora a gente vai virar pra cima. E agora a gente vai virar pra cima. E agora a gente vai virar pra cima. Com esse ponto aqui embaixo, a gente vai juntar aqui, costura e costura daqui. E passar um desconto aqui em cima também. E agora a gente vai virar pra cima. 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 Ficou assim. Ficou assim. Agora vamos colocar o topo. E agora a gente vai virar pra cima. E agora a gente vai virar pra cima. E agora a gente vai virar pra cima. Essa tampinha de garrafa tá pronta, né? O meu chapéuzinho tá pronto. Agora vamos colocar o nosso abarrador. Se você quiser colocar esse amarrador aqui, ó, pra pôr as orelhas, né? Aí você pode colocar. Se não quiser colocar, não precisa, é só colocar o outro, hein? Tá bom. Tá bom. Tá bom. E aqui a gente vai colocar a sombra por dentro. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos pegar a nossa lata. Tchau. Maior, não é? Tchau. 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 Ficou assim Vamos passar a costura aqui E agora vamos encher com a outra, tá? Como eu falei pra vocês Que a gente vai usar manta Mas a gente vai usar um pouco de manta, tá? Essa é uma fantasia exclusiva da Animania, tá? Você não vai achar outra por aí Essa é exclusiva nossa Então, aqui daí a gente fecha Ficou assim, tá? Reserva Vamos pegar as garrafas agora Então, aqui eu vou pegar as garrafas agora Primeira coisa, pregar o nosso Essa boca aqui Então, aqui eu vou pegar as garrafas agora Então, aqui eu vou pegar as garrafas agora E aí Então, aqui eu vou pegar as garrafas agora E aí E aí E aí E aí E aí Pegamos as logos Agora Aqui Nesse lado aqui A gente vai pegar aqui Daqui, ó Tá? A gente começa E o outro está aqui Vamos lá. Aqui a gente vai colocar... Tem a marcação no molde, onde você vai colocar as suas fitas, tá? Aqui a gente vai colocar uma. Aqui a gente vai colocar... 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 E aqui a gente fez o pique mais antes. Aqui a gente vai colocar o pique mais antes. E aqui a gente vai colocar... O outro aqui, tá? Vamos colocar aqui... 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 Ok... E aí A gente vai passar a costura desde aqui por tudo até aqui, tá? A gente vai passar a costura desde aqui, tá? A gente vai passar a costura desde aqui, tá? A gente vai passar a costura desde aqui, tá? A gente vai passar a costura desde aqui, tá? A gente vai passar a costura desde aqui, tá? A gente vai passar a costura desde aqui, tá? A gente vai passar a costura desde aqui, tá? A gente vai passar a costura desde aqui, tá? A gente vai passar a costura desde aqui, tá? A gente vai passar a costura desde aqui, tá? A gente vai passar a costura desde aqui, tá? A gente vai passar a costura desde aqui, tá? A gente vai passar a costura desde aqui, tá? A gente vai passar a costura desde aqui, tá? A gente vai passar a costura desde aqui, tá? Vai colocar a costura desde aqui, tá? A gente vai passar a costura desde aqui, tá? Agora aqui, tá? A gente vai passar a costura desde aqui, tá? A gente vai passar a costura desde aqui, tá? A gente vai passar a costura desde aqui, tá? Um lado, tá? A gente vai passar a costura, 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 tá? Vamos encher a costura, tá? A gente vai passar a costura, tá? E aqui, tá? Encher a costura, tá? Ficou assim, tá? Aqui vamos passar a costura, tá? E aí, 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 tá? com as fantasias, tá? Eu amo muito, eu amo muito, tá? Beijo, 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 tchau!